O que é que me cabia era trazer um bocadinho os métodos de utilização de uma área de engenharia específica, que é a engenharia de estruturas, que tem um significado um bocadinho diferente relativamente a outras engenharias de arquitetura. Essencialmente pelo seguinte, é que, claro, isto tem dado sentido muito pouco referir a engenharia de estruturas, portanto, funcionalmente, ou seja, as relações com a sociedade, a razão de problemas sociais, portanto, tem um problema social que vem via arquitetura, que é um problema de tentar manter a forma dos espaços gerados por várias preocupações que a arquitetura tem de ter, a ordem social, biológica, rural, etc, etc, num ambiente natural hostil que tende a alterar essas formas, portanto, funcionalmente será essencialmente essa preocupação. Portanto, vai haver uma solução que é chamada estrutura, que vai realizar essencialmente o seguinte, que é, veja, uma determinada distribuição espacial dos determinados materiais, portanto, que os vai colocar criteriosamente. Portanto, isto tem três componentes, portanto, uma primeira, que é a da colocação, portanto, que diz respeito aos processos construtivos, uma segunda, que é dos materiais, dos materiais estruturais, e uma terceira, que é uma distribuição espacial, uma geometria, tem de dar uma forma a esses materiais. Portanto, o que é mais ruim é que é mas. Ora bem, eu, ao que, ou menos, antes temos, mesmos peses que definem a relação a engenharia estruturas, é que tem, essencialmente, esta terceira é a que interessa, que interessa para engenharia estruturas. Outras engenharia de estruturas, outras engenharia tratam dos outros problemas. A construção trata da identificação, cujos materiais tratam dos materiais, engenharia de estruturas faz z'eneterias. Portanto, é uma matéria primeiro com o que trata. Portanto, há aqui outro aspecto desta formulação, que é importante, é uma solução determinada, não é qualquer material, não é qualquer construção, não é qualquer geometria, mas é algo procurado, portanto, existem determinações que fazem com que aquela solução seja indicada, é isto propriamente que a Engenharia de Estruturas faz, é a solução indicada para o problema, de acordo com diversos critérios, que vou tentar depois explicar. Bom, aqui esta maneira de, portanto, resolver o problema, tem que resolver, tem que atender às especificações, o primeiro que parece ser, que é tão imediato, não é, que é, tem que resolver o problema, não é, mas a gente tem sempre o problema de, quando resolve um problema arranja mais sete, não é, portanto, isto é típico, e nós estamos já a ver aqui, pelo menos, duas questões que se levantam à gira estruturosa, uma primeira é, utiliza recursos, não é, portanto, e ao utilizar recursos já tem outras implicações sociais, bem, este material, bem, este recurso humano, as pessoas têm que trabalhar, e, portanto, há, pelo menos, uma tendência social valorizar a minimização dos recursos, o que é que seja sempre, há dias contrárias, mas a engenharia tem, pelo menos, esta perceção de que a poupança de recursos é, 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 não é, faz parte da biologia própria e do time de vida, não é pensada, mas é, assim, portanto, a engenharia tenta resolver os problemas de forma mais eficaz e menos, menos custosa por ser, e custo social, não é só em dinheiro, obviamente. A segunda, que, e essa é a razão porque é que a estrutura tem outro tipo de implicações historicamente conhecidas relativamente à arquitetura, é que a solução é uma geometria, é uma forma. Ora, não sei se eu tenho visto que há uma contradição entre a solução e o problema, o problema era manter uma forma e a engenharia de estruturas vai também fazer uma forma, e não é nada que era, até que seja da mesma forma. E esta contradição dialética que existe, que fez, portanto, esta discussão toda dentro da estrutura e a arquitetura ao longo dos séculos, ou milénios, não é, que se manifesta desde o mais comezinho o problema, o engenheiro quer o pilar no meio da sala e o arquiteto não quer, até às grandes discussões históricas, não é, e de uma questão em torno destas questões da verdade dos materiais, da verdade estrutural, ou da política arquitetónica, etc., todas essas discussões em torno do problema da estrutura e da relação da arquitetura surgem disso mesmo, não é, que torna disputar, com duas predadores, a disputar a mesma presa que é o espaço, não é, e organizar de maneiras diferentes. É claro que a estrutura tem um papel social, vocês podem ver que não é uma função primária, não é, não quer resolver problemas das pessoas, quer resolver um problema que foi criado pela, pela resolução das primeiras pessoas, não é, portanto, ninguém vai de uma casa para ele não cair, já com outras razões, o não cair é um mal necessário, portanto, este objetivo secundário, mesmo assim, não determina uma secundarização da estrutura, historicamente, em relação à arquitetura, e muitas vezes, vocês sabem isso, não é, porque as históricas, em relação à estrutura, é muito relevante e até define, portanto, algumas soluções arquitetónicas. Portanto, este problema de estrutura é um problema, é isso que eu queria referir, um problema relevante na arquitetura. Portanto, o que é que a engenharia de estruturas faz? Portanto, é uma acta intelectual, não é, tentar, precisamente, resolver este problema. Eu vou só dar aqui um bocadinho ideia dos passos que a engenharia de estrutura seguiu ao longo dos tempos e, no caminho de formalização, tentar tirar algumas conclusões. Portanto, aqui é o problema, mas já está, já está dito. Isto é, está em meio das interpretações da engenharia de estrutura, não é, portanto, nós não temos registro sobre o que é que era exato, registro só muito mais tardio, mas, para a obra que era executada, pelo menos alguns princípios empíricos deviam ser conhecidos. Portanto, aquilo, para pôr o menino no ar, pelo menos deviam saber aquela regra, não é, que o centro de massas tem que passar, ou que o centro de massas tem que passar pelo apoio daquilo abelix, para se alimentar aquele menino. Portanto, tem que ter aquela... Portanto, estas regras empíricas existiriam, não tê-los propriamente registros, mas seriam possíveis fazer construções que se conhecem na Antiguidade, como, por exemplo, esta que é a complexidade construtiva, muito elevada, isto tem, portanto, 9 mil anos, não é, das primeiras construções sedentárias que houve, e, portanto, exigem, portanto, conhecimentos acentuados, já, não é, portanto, não temos qualquer registro do que aconteceu. Os primeiros registros são o que, são, como é, o Inevitário, o Vitrúvio, não é, portanto, tem algumas pranchas que exemplificam algumas das ideias que o Vitrúvio, não só a referir aqui duas ou três frases, não é, portanto, ele nem sequer a autonomizagem, as estruturas, embora já houvesse um princípio da solidez, não é, a parte da, portanto, da funcionalidade e da beleza, eram os três princípios, mas, de facto, vou tratar, não é, de facto, uma autonomia da estrutura relativamente aos outros princípios. E, portanto, em meia dúzia, depois, ao longo do livro, falam propriamente da estabilidade, da estrutura, portanto, e são coisas parcelares, não é, referem-se concretamente a um ou outro aspecto, como, por exemplo, as paredes, pilares e colunas deverão ser colocadas perpendicularmente às direcções em que se encontram os suportes inferiores, o modo a garantir solidez. Depois, se as caras paredes ou colunas que têm suspensos não podem alcançar uma durada fruta. Portanto, há de ver, por exemplo, os elementos reticais, tem que ter continuidade, desde a fundação até lá em cima, não podem estar pendurados. Portanto, um princípio que, ainda hoje, tentamos seguir, não é, porque facilita as soluções, tudo bem, porque isso é que o Inevitário é o pilário meio da sala. É claro que hoje já temos outras soluções, é não obrigatório, porque seria na altura do Vitruvio. Ou então, por exemplo, que todas as estruturas deverão responder à perpendicularidade, não apresentando em nenhuma parte inclinações. Portanto, a perpendicularidade de tal espécie. Nós sabemos que isso é um Mier, não é? Este é o modelo que estou aí a mostrar, portanto, é o museu do Vitruvio, são uma espécie tão em cima. Portanto, parte daquilo que eu chamo de geometria grossa, portanto, são grandes, amarelo, são as coisas que não são automáticas, não é? Portanto, eu prefiro ir vários esquemas desse. Portanto, parte de uma geometria grossa, portanto, é de uma grande forma, mas no caso dele são coisas parcelares, não é? Portanto, há uma parede, há uma abertura, são pequenas estruturas, não é? A geometria grossa, para ele, são isso. E, portanto, chega àquilo que se pretende, que são a geometria, afim, a questão de dimensões, peças, portanto, mas eu só refiro em termos qualitativos, como podem ver, não é? Portanto, parecem ser mais estreitas que as fundações, portanto, mas não é quantitativo. Há algumas regras identificadas no Vitruvio, mas a respeito, por exemplo, há várias discussões sobre as dimensões, as proporções das colunas, não é? que foram discutidíssimas, mas não têm propriamente funções de papel. Portanto, em termos estruturas, não há uma referência quantitativa, são, portanto, indicações meramente qualitativas. Portanto, eu chamo aí, bem direto ao que interessa, porque o método é feito do método, então ele tem um problema, como é que está ali em cima, e tem uma solução que está aqui embaixo. Portanto, todas as metodologias, e aí acontece, que eu vou mostrar, bem direto ao que interessa, passando por uma pequenina, não, com mutação, com umas pequeninas regras qualitativas. Portanto, eu estava a dizer, daquele do alinhamento, portanto, sabemos que o Vitruvio, não é, viveu antes da, ou foi um problema de 7 a.C., portanto, já não apanhou aquela fase de desenvolvimento mais espetacular da arquitetura romana, que era, foi extraordinariamente, pois ainda criou formas estruturais, muitíssimo interessantes. Quando eu, por exemplo, falo da verticalidade, não é, isso, por exemplo, já desconhecia, e os verevos já não, candidavam nisso, eu, por exemplo, havia aqueles pilares, o que não há até colunas, do Partenum, que têm uma inclinação, portanto, para dentro, que é favorável, não é, ao comportamento estrutural. Portanto, eu, por exemplo, já não tinha esta, esta pessoa, portanto, pode-se dizer que havia as reconhecimentos, e o menino, e perdendo-me. Isto é uma segunda referência, isto é a realidade média, não é, os construtores, nas catedrais, tinham regras empíricas, esta já é quantitativa, não é, diz que, diz o arco em três, e depois aquela reta que se der ali, o primeiro arco, não é, vai dar a quantidade de pedra, que é necessário, para pôr suporte no arco. Portanto, aqui já é exatamente a mesma situação, só que a regra passou a ser, quantitativa. Portanto, são regras empíricas que têm alguma processa, portanto, qualitativamente, vemos que funcionam, podemos ver a análise atual, para os conhecimentos que temos, e veremos que não está muito mal, embora, enfim, não atendem a quantidade de dados, não é, que hoje possuímos. Para que continuem, a mutação é logo ao que interessa, portanto, é muito rápida de chegar até ao dimensionamento das espécies, que é o que nós queremos. Bem, não é provável isso, não é? A verdade é que essa tecnologia fazia coisas, fazia as estruturas, fazia coisas deste género, que, em termos de estrutura, poderia dizer que nunca se fez melhor, não é? Pode-se fazer igual, mas melhor nunca se fez no aproveitamento do material e na forma, portanto, na geométrica. Portanto, isto é um super-assumo que em estruturas, em termos, não de, isso é teórico, mas em termos de execução própria. E a ciência começou, de facto, com uma experimentação, portanto, quando a gente não sabe, vai experimentar, vai ver a realidade, vai ver como é que ela funciona. Portanto, esta é uma característica, sempre bem-vindo, isto é uma filosofia muito conhecida do Galileu, que tentou determinar a resistência da viga. Ele sabe que ele não conseguiu, está no século XVII, até mesmo, portanto, é muito pouco tempo, nesta, portanto, não conseguiu, parece que o Leonardo da Vingção, 6 anos antes já teria chegado a essa conclusão bastante mais correta, mas foi preciso esperar muitos mais anos para conseguir, de facto, chegar a uma formulação correta do funcionamento da viga. entretanto, o Sr. Newton tinha chegado, pronto, com esta evolução, há mais uns 50 ou 60 anos, não é? Portanto, já em finais do século XVII, portanto, em finais do século XVII, muito perto já do século XVIII, saiu com o Espírito de Matemática, portanto, uma obra fundamental da humanidade em que criou a primeira teoria física, portanto, inventou a física, inventou a física, mas a primeira coisa que se pode chamar uma teoria, então, aí está tudo o que dê respeito a uma determinada formulação da engenharia de estruturas que é a estática. Portanto, a partir daí, essa, praticamente, uma legula, portanto, a estática está consubstanciada nessa altura, a vez é uma teoria que pode ser bastante mais complexa do que as anteriores, em que, digamos, as entidades já são diferentes. Aí, a Branco, esse retângulo Branco diz que é que é essa aí a máquina da engenharia de estruturas, a máquina intelectual que resolve os problemas. Os elementos, que as palavras, o léxico, não é? Que sabem parte dessa linguagem e estão explicitadas, não é? E são, e são, essencialmente, forças. Portanto, movimentos, que eu também, que eu queria, exatamente, foram anulares, principalmente porquê? Porque nós, portanto, prendíamos as estruturas e as pessoas pareciam que vão se descer, portanto, então, pará-las. portanto, é um problema de estar. Portanto, digamos, o museu que nós tínhamos no mundo, o estrutural, era esse, estruturas paradas, em que as peças não se mexiam, e, portanto, nós conseguimos, com alguns artifícios, eliminar os movimentos e, portanto, passava a existir só a força, era um mundo de forças, portanto, aquilo de forças, portanto, aquelas leis de Newton que você achava, portanto, esse era o museu. Então, nós conseguimos, através disso, através do equilíbrio das forças, aquelas leis de Newton, conseguimos determinar quais eram as forças instaladas nas peças estruturais e, ainda, com a introdução daquilo que tem, isto por isso, que é a lei de Uc, nós tínhamos hipótese de dizer quais eram, portanto, o look, achou relações de, enfim, dar uma resistência dos materiais que eram aplicados, portanto, a gente, com as forças que eram aplicadas aos materiais, achávamos as limitações necessárias para resolver o problema. Portanto, este modelo prevaleceu até hoje, ainda temos coisas que são resolvidas com a estática, que resolvia coisas, enfim, as plantas do efeito de um ali ao lado foram resolvidas estritamente com a amistade, porque não pensava mais do que isso. Mas este modelo não me permitia resolver problemas tão simples, por exemplo, como pendurar uma força em três filhos. Nunca sabíamos qual era a resistência que era necessária para cada um dos três filhos. Não queríamos resolver isto com este modelo. Um modelo extraordinário e muito poderoso, mas que não tinha essas áreas. Isto é a lei do de forma generalizada, portanto, para além daquela coisa que é utilizada para estrar, que é de forma bastante disciplina, tem outra característica que intonou-nos uma outra grandeza fundamental na estrutura, que é o movimento. A estrutura parece parada, mas não está. Ela está em deformação. Portanto, há pequeníssimas, pequenos movimentos que o material sofre e isto que vai permitir o desenvolvimento futuro. De uma outra teoria, que se chamou resistência de materiais, em que permitiu com um conjunto de leis diversas chegar à conclusão que, portanto, o modelo era menos complexo do que o equilíbrio de forças. Passou a existir uma coisa chamada ações externas, que eram os movimentos impedidos e as forças aplicadas, e um novo mundo interno da própria estrutura, que eram extensões e deformação, que eram coisas que não se viam, eram produtos absolutamente abstratos, mas que explicavam o comportamento do edifício. Afinal, vou mostrar uma coisa que exemplifica bem a diferença dos dois paradigmas. Aqui estão as várias formas que explicitam essa espécie de assistência material. Vou passar muito rapidamente. Ok, portanto, esta nova metodologia permitiu resolver o tal famoso problema do peso do medicina 3, já tinha a demonstração de como é que se chega lá, possivelmente, através daquelas fomos a assistência material. A assistência de materiais permitia tratar de uma peça. Depois, uma estrutura não era uma coisa assim, não. Algo que contempla inúmeras peças compõem a estrutura. Portanto, a assistência de materiais tratava de uma peça, surgiu uma outra teoria que se desenvolveu, enfim, que se foi desenvolvendo muito com base exclusivamente nos matemáticos, que não eram propriamente engenheiros, mas que começaram a aplicar uma coisa de uma altura, mas que não aplicaram. Neste caso, que era o próprio infinitesimo. portanto, e o que isso originou foi que criava, conseguiram criar uma teoria absolutamente mirabolante que conseguia explicar o funcionamento de todas as estruturas existentes, não é? Todo o material, não é? Entrando com os critérios, com os parâmetros das forças, da gentria, das ações, portanto, os deslocamentos e depois interiormente mantinham ainda a eficiência de materiais em tensões e distensões. Isso resolvia o problema de todas as estruturas, porque explicava, não é? Sabia para todas as estruturas, eu posso dizer que é tão poderosa que hoje em dia não há melhor ainda. Tinha um grande sinal, é que não servia rigorosamente para nada. Porquê? Porque era tão complexa e tem os matemáticos que não havia uma maneira de utilizar e ainda tinha este grande inconveniente. portanto, depois, sendo, enfim, em casos muito particulares de determinadas geometriias concretas, conseguiu-se chegar a formulações para casos muito específicos. e só muito mais recentemente. Enfim, é que já há uma formulação aí, já há outro tipo de formulações que depois eu referi talvez na hora. Portanto, aqui o clube frioca daí é a teoria do campo elástico, depois vamos ver a teoria do campo elástico a plástico e de outros tipos de comportamentos materiais. Não vou explicar como é que isso se faz, não interessa, a passar adiante só para dizer que essa teoria depois conseguiu de facto encontrar a solução metodológica e através da utilização dos computadores. Porque, em vez de usar, portanto, já havia soluções para resolver o problema, que era, em vez de utilizar métodos analíticos, portanto, na referência eram equações diferenciais ou equações integrais ou de graças parciais, portanto, não havia soluções práticas para resolver, às vezes, há uma formulazinha para resolver uma determinada equação e conseguiam, mas casos extraordinariamente limitados. Mas havia os métodos numéricos, chamados, eram um tipo de métodos matemáticos, que foram os mesmos matemáticos que inventaram, Newton, Alisson, Euler, etc. Os mesmos matemáticos que inventaram. Não tinha um grave problema, é que era preciso, para resolver este programa, se fazer um bilhão de contas e não havia maneira de nada. Como era o dever dos computadores, isso passou a ser uma coisa coisinha, fazer os milhões de contas, processos bastante sujos, portanto, o método analítico é muito simples, o método, este aqui é intensivo, um erro, não é, que foram milhões de operações, mas, de facto, não vão ser subsalificados. Portanto, a partir dessa altura, foi possível chegar a conclusões e utilizar as tais leis que permitiam resolver qualquer estrutura, resolver não, na altura, conseguir explicar qualquer estrutura, mas, cuja aplicação era nula, a pessoa tinha uma aplicação e agora consegue-se, mais ou menos, calcular tudo o que ali está. Portanto, isto foi um apostido muito enigente sobre a evolução de ter estruturas, porque o que me interessava era, talvez, enfim, gostarai-te, isto também não parou aqui. Primeiro, com isso, nós conseguíamos meter, tudo com estes métodos, a primeira coisa que fazíamos era meter a logimetria, dizer que haveram esforço e as condições de apoio. Depois, aquele tal processo automático, nós passámos a automatizar, não é, não é, não é, não é, é um processo humano, passámos, explicitamos completamente a sua formulação, passámos para uma máquina, ela é que fazia as contas, e chegávamos a uma situação de, de, lá, usou um dimensionamento, dizia quais eram as dimensões das peças, só que a teoria tinha um, bom, a teoria do campo tinha um problema complicado, é que, se nós dizíamos quais eram, portanto, é preciso meter no princípio as dimensões das peças, por causa do funcionamento, terias estruturas, digamos, há uma implicação, uma lincagem que não conseguimos quebrar, entre a geometria real e a solução. Portanto, nós temos que saber a solução para usar a solução, e no fundo, era esse o grande problema. Portanto, o que é que fazíamos? Era um processo iterativo, fazíamos uma pré-solução, calculámos, dávamos outra solução que depois reinjetávamos e fazíamos um circuito até conseguir chegar ao jogo. Portanto, este processo era razoavelmente moroso, porque, de a parte, não podia ser automatizado. Bem, nós agora estávamos a utilizar, e temos um programazinho, para os alunos de estruturas, o efeito aqui na escola, precisamente já está a outro nível. Portanto, já consegue fazer este pré-dimensionamento, buscar as dimensões, por exemplo, cada vez, precisamos mais o conjunto de dados, de forma, de, assim, de cálculo, de forma a que conseguimos passar a máquina. Cada vez deixamos para nós aquilo que é mais importante, que é arranjar as soluções, não é, conceptualmente, mais avançadas. Nós estamos à coisa que, chamaria a referência, é que nós temos sempre que dar a geometria grossa, não é? É grande forma. Isto está, já nos estávamos a dizer, de dar alguma coisa assim, mas é a dizer qual é a grande forma que vamos utilizar para ele depois, portanto, os programazinhos ainda não fazem isso. O tozerinho, mas não é correto, porque existe aquilo que nós chamamos hoje de síntese. Esta é a frase em que nós estamos agora, não é? O nosso programazinho já, está bom, é a frase isto, otimiza o dimensionamento das peças, mas ainda não faz a grande geometria nós temos que meter, não é? Porque agora já há os processos de síntese em que a grande geometria já é, pode ser produzida pela própria, automaticamente. Claro que ainda é muito incipiente, ainda está a fase inicial, mas já conseguimos fazer isso. Quer dizer, cada vez nós passamos mais a parte bruta e pouco inteligente para as máquinas, porque conseguimos explicitar o conhecimento em leis objetivas, mas vamos abandonando para nós sempre aquilo que é mais alagado. Tanto que isto é uma experiência interessante para a Prefeitura, porque quando vocês abandonam parte do problema a processos automáticos, que é muito tudo que se tem aqui falado, não estão a negar o vosso papel de arquiteto. A questão é abandonar aquilo que sabem de forma bastante explícita, não é? Para, os conhecimentos que têm para a máquina. Então ficam com aquilo que é especialmente relevante, com até aquilo que exigem um esforço intelectual e que a máquina não produz. Geralmente são, portanto, processos que necessitam de determinadas capacidades intelectuais que a máquina não produz. porque a máquina só funciona, como estou dizendo, as negras, porque há a processos de inteligência artificial, mas mesmo nesses processos de inteligência artificial precisam de outras coisas ainda mais evoluídas, não é? Porque cada vez a isso nós conseguimos explicitar processos de conhecimento, conseguimos passá-los a máquina, mas há sempre um resquício. E agora há sempre um resquício. Portanto, e esse resquício é nosso. É sempre arranjar a melhor solução, nem que seja, enfim, nem que fosse muito, já não estamos a fazer o projeto, estamos a fazer, a máquina que faz o projeto, e depois fazemos a máquina que faz o projeto, a máquina que faz o projeto e coisas assim. Portanto, este parece-me extremamente relevante. Até que não há um superior do trabalho do engenheiro a não fazer as fontes. Porque é uma coisa chata e não interessa e não intelectualmente pouco relevante. Portanto, tudo o que nós sabemos como é que vamos adornar a máquina, nós ficamos com a parte mais interessante. Este é um aspecto que parece relevante, dizer. bem, agora, vou passar a frente isto tudo, não quero que eu esteja mas não vou, não vou, não vou amassar mais. É um aspecto que me parece talvez importante. portanto, os processos de estruturas que permitem otimizar. Nós, portanto, quando usamos estes métodos bastante formais estamos a arranjar as melhores soluções e as melhores portanto, têm critérios, nós definimos os critérios. Portanto, foram bastante objetivos. Pode ser, por exemplo, na poupança, na utilização mínima de recursos, por exemplo, de materiais, de mão de obra, qualquer que quiser, portanto, recursos sociais envolvidos. Portanto, nós definimos parâmetros quantificáveis e depois vamos ver e chegamos ao resultado. Portanto, por exemplo, quando nós temos soluções de carga para formas desse tipo, nós chegamos a uma cúpula com a cúpula determinada, histérica, ou ipsoil, etc., de acordo com a carga que é aplicada. portanto, a forma responde diretamente à função. Portanto, temos essa capacidade de otimizar de acordo com esses critérios. É claro que esses critérios são bastante objetivos, no nosso caso, porque há-se tais princípios sociais valores sociais que a engenharia geralmente aceita, agora, implicitamente, não está propriamente a pensar no assunto. Isto é uma piada, não é? Portanto, corforia em outro aspecto da engenharia, não é? Por exemplo, nós fazemos aí, vocês já sabem, que também precisaram por esse conjunto das pontes parietas. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos é avaliar, por exemplo, isto é estrutural. e nós dizemos para esta quem é melhor que aquela, é melhor ou melhor, esta pior, não sei o quê, até vemos porquê. Geralmente, acertamos, não é? Porque é uma ciência, trata-se de uma ciência. Portanto, não fazemos isto que está aqui, nós afastamos, não é? Produzimos algo que é fora do contexto, pessoalmente ou mentalmente, não estamos a atuar na realidade e depois vamos aplicar na realidade a solução encontrada. Portanto, não vamos fazer pontos até caírem, não é? Para depois saber quanto é que ela é a razão. Depois faremos uma igual. nesta a solução não serve. Portanto, atuámos teoricamente, não é? Portanto, esta, atuá teoricamente parece, parece muito a lua. Aliás, até, para tomar um bocadinho a atenção sobre isso. Que é o afastar da realidade para fazer melhor. Não é? Por exemplo, numa entrevista um parceiro que fazia, que fazia aquelas pinturas perspéticas, no passeio, não é? Então, ele estava a explicar como é que fazia. Então, ia pintando, depois voltava atrás, tinha uma máquina fotográfica, olhava e via se já estava lá. E depois fazia mais, voltava atrás, fazia, ele estava, até que assim, anava, apagava e não sei o quê. Porque eu nunca tinha ouvido falar da perspetiva, nunca. Porque se fosse perspetiva, não precisava daquela porcaria daquele trabalho. funcionava teoricamente. Primeiro resolvia a ideia e depois aplicava. Nunca tinha ouvido falar disso. Engenharia, um outro aspecto do caso da geometria, não é? O único João Pedro é sobre a coisa, não é? Que é uma passagem bíblica em que na construção do templo de Salomão o Salomão proíbia de os pedreiros trabalharem dentro do templo. Por várias razões, não se sabe, não é? Quais lá na Bíblia tem várias hipóteses, não é? Uma das quais é porque não queria perturbar o senhor, outra é porque o Salomão queria ouvir barulho, não é? Eu tinha 300 mulheres a dizer, portanto, a gente tem 300 mulheres não quero ouvir muito barulho, as 300 mulheres. Portanto, qualquer razão. Mas a verdade é que isso na Idade Média transitou. Portanto, era em que os pedreiros não podiam estar dentro da igreja a trabalhar. Portanto, eles tinham que levar as pedras e vocês veem na igreja de Ótf aquelas ligações das pedras são absolutamente maravilhosas. Para assegurar aquela rigor constantivo, aquela qualidade, não é? As ligações não são simples, são absolutamente maravilhosas. Eles tinham que fazer aquilo fora, não podiam levar para dentro e depois a picar até a desajustar uma à outra. Mas isto pressupunhou algum conhecimento teórico, geométrico, que eles tinham de certeza. E eles não teriam resolvido o problema em ideia, não resolviam o problema físicamente, não é? portanto, primeiro resolviam a ideia e depois a executavam e resolviam a sessão. Portanto, esta ideia que interessa se for para o homem, que às vezes é a primeira ideia, e é isto que os métodos foram mais permitidos, no caso, a geométrica, tem este papel histórico de favorecer a arquitetura. Só uma computação, vou passar por cima destas coisas todas. A questão de avaliação. Portanto, nós conseguimos avaliar os critérios, obstante objetivos, para avaliar a qualidade. Eu posso dizer, por exemplo, que isto não tem qualidade. é uma coisa maravilhosa, não é? Portanto, tenho a capacidade de avaliação e consigo justificar, através, precisamente, de ter os critérios de avaliação que eu consigo disputar. Então, pode ser que isto não preste, enfim, não é que não preste, mas é uma solução claramente deficitária. Isto é um nojo estrutural, magistratural, está aqui bem perto, isto é uma maravilha, isto é uma maravilha, isto é uma maravilha, eu posso explicar porquê, porque são soluções, maravilha, 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 por razões que eu posso explicar e não são as mais evidentes. Por exemplo, eu aqui diria o quê? Nesta estrutura desapareceu a linha de compressão. Não é caso único, que nós temos cígradas, também desaparece a linha de compressão. A linha de compressão é uma linha que, enfim, nós praticamente não conseguimos depois, portanto, a gravidade faz com que eu tenho um peso aqui, para chegar aqui e tenho que passar por uma compressão. Como é que se consegue eliminar a linha de compressão? Eu tenho peso, mas a compressão não tem continuidade. Por exemplo, isto é muito significativo. O visto que está aqui, talvez vocês conhecem cada um pouco de lua, eu posso explicar, mas eu vejo essa razão e eu vou só pegar um exemplo, este aqui também, extraordinário, eu não gosto de parar a trava, porque as soluções estruturais são geralmente péssimas, esta é uma belíssima solução, também não gosto de explicar, porquê? Vou explicar. Só vou pegar neste exemplo, é um exemplo que eu costumo, e é para acabar, que eu costumo, que eu costumo mostrar aos meus alunos, que é a compressão. Portanto, há o problema de saber qual é a altura máxima que uma estrutura pode ter, para não arrebentar só por causa do seu peso próprio. Portanto, se eu faço crescer uma estrutura, às tantas, só o peso e a estrutura, porque cada material tem a sua assistência e arrebentos. Isso é muito ruim, é muito ruim. Portanto, todos os estudantes de engenharia de estrutura estiveram de passar pelos primeiros a vê-lo, mas não é muito difícil. Portanto, ali em vista, eu nasço, por exemplo, só pode ter, isto com aquela forma, só pode ter 3 km de altura. Portanto, se os 3 km caem, porque, portanto, é desfeito por próprio peso da estrutura. A forma diz-nos, é que a conclusão que temos que tirar só da teoria, a forma diz-nos, é que não depende da largura. Podemos ter uma coisa estreitinha ou podemos ter um atacão gigantesco com uma área que quiser, por aí assim. Portanto, a altura é exatamente sempre a mesma. Pode parecer surpreendente, mas não é, portanto, temos a ciência. Os egípcios tentaram resolver isto de outra maneira, portanto, que é ir alargando-se. Cada vez vai havendo mais peso para baixo, então vamos alargando a área do suporte, portanto, dá-nos esta solução. E, portanto, também se mostra automaticamente que aquilo que ali está, aquela altura, pelos 3 km em aço, multiplica por 3, não é? Porque o volume de uma coisa dessas, um cómodo, uma pirâmide, é 3 vezes inferior ao número do prisma, ou do cilindro, com a mesma altura. Por isso, permite multiplicar por 3, mas também está limitado, não é? Também está limitado. Aliás, esta primeira pirâmide, e que você veram a minha edição, eu chegava mesmo à conclusão. Eu estava a fazer com uma inclinação das tantas horas, as pessoas desmoronassem, e tiveram que reduzir a inclinação. Depois conseguiram, não é? Mas também nunca mais tentaram. Então, foi aqui que chegaram, não é? Mas também tem limites. É que pode-se ver o material, aumenta a altura, mas tem limites. que também é um problema que a engenharia estrutura, qualquer engenharia estrutura tem que resolver, é que alguém se lembrou, isto podem ver com o material, enfim, com os métodos matemáticos que estão, já exigem, portanto, só no século XIX é que seria possível resolver isto, não que os métodos matemáticos já seriam bons. Se eu vou fazer, vamos arranjar, então, uma coisa qualquer em que, portanto, a medida que vai alterando a altura, a secção responde de tal forma que o peso que está em cima seja equilibrado pela área. Portanto, isso é uma das contas partidas por espetópolis, terão equações integrais, não é? E resolver isto chegaram àquela conclusão que é aquela, que está ali embaixo é aquela equação que está ali. Aquela equação tem uma estrutura que, é uma coisa que eu costumo dizer, repito my lips, o que é que esta fórmula diz, esta fórmula diz que o engenheiro de estruturas consegue libertar-se do material, porque consegue pôr aquele ponto que a vista está, consegue pôr este ponto que não é ao quilómetros, nem ao noventa, nem ao milé, no infinito. E com qualquer material. Portanto, é o que aquela fórmula diz. Portanto, está a demonstrar que consegue atingir o infinito com qualquer material. Portanto, é um prefeito extraordinário. Esta fórmula vocês conhecem? Esta aqui que está. não por esta razão, embora provavelmente o Eiffel tenha feito aquelas contas quando foi estudando, teria chegado daquela forma. Mas, esta iléia, enfim, há muita discussão sobre a Torre Eiffel, não há muitas... o Bart e muitas outras discussões pronunciaram sobre esta e este e como não, Pelo menos tem esta que me parece significativa. é que está a demonstrar é um exemplo concreto e não é que está a demonstrar esta capacidade do engenheiro de estruturas de atingir o infinito de qualquer maneira. Só conjuntaria. Só conjuntaria de ser disso. E, portanto, essa tese eu diria que tem valor de arte. Portanto, ao contrário do que dizem outros, não é que são, que a arte é uma percepção mediata e pré-conceptual, isto é muito, enfim, uma das correntes muito divulgadas da estética, portanto, estes critérios objetivos de avaliação suponham que nos permitem dar alguma capacidade de racionar sobre as soluções e dizer sim senhor, isto é arte. Porquê? Porque, bem, há uma frase do Guetta não é que eu uso sempre para tentar entender o que é que é arte, a percepção de arte, não é? O Guetta é o Luís de Carmo é um nome mau, não é? Tínhamos, com ele, não é? A possibilidade da literatura mais constituada. Ele dizia o seguinte, a lei que se expressa no fenómeno e leva-se à arte. Então, nós estamos aqui a dar um conceito absolutamente genérico, uma lei, numa coisa concreta, num objeto concreto, e se conseguimos exprimir isso, isto, deixámos para amanhã discutir esta questão. Só quero dar-lhe a ideia de como é que, portanto, eu não preciso partir da ideia que a arte provoca emoções, para mim, partir da ideia que a arte provoca emoções explicadas. Portanto, é diferente, portanto, queremos deixar esta questão para amanhã e eu estou a tentar explicar porque é que é que o que há, porque é que temos emoção ao ouvir isto. É claro, também é preciso saber, não é? Só consegue emocionar se tiver alguma cultura, não é? Pode ser, pode ser, se soubemos. Então, é isso que eu queria dizer, não vou mostrar a minha maneira disto. Um, dois. Para o outro. Boa tarde. Tirando a parte das emoções explicadas, que eu não vou deixar ninguém explicar, alguém quer que eu... Se não, estávamos aqui o resto da noite com essas emoções explicadas. O... Deixa mesmo. E o essa, deixa mesmo para a minha... Tirando esta parte das emoções explicadas, são disponíveis para questões. Alguém quer avançar com alguma? Eu, por acaso, necessariamente pela mesa vai coordenar os trabalhos, fiquem com alguma expectativa daquelas estruturas não comentadas. Até que estava a oportunidade de ouvir o comentário, porque acho que são essas que nos faz, nós, como somos especialistas, e o salvo do ponto de vista do António, quando estamos na fase de observação, despertar algumas soluções que nos possam manter num diálogo mais próximo. e, portanto, o pilar de vida a gente... Eu posso pegar, explicar aquela pela trava, que é uma história que é aquela por exemplo, mas já vamos poder pegar outro exemplo. Portanto, eu lhe digo que há um valor social que é de minimização de recursos, de utilização de recursos, que é um valor social que a engenharia e toda a tecnologia assumem, implicitamente. Portanto, digamos, a devolução histórica é no sentido da minimização de recursos, e muito especialmente de um recurso que é o trabalho humano. Portanto, a devolução histórica é de os homens trabalharem cada vez menos, produzindo cada vez menos, que é chamada de produzir o trabalho. Portanto, a sociedade evolui nesse sentido. Globalmente, às vezes, há retrocessos, mas é nesse sentido. Portanto, quando vos dizem que, e eu venho na televisão, temos que trabalhar mais, estrangeiras negras, temos que trabalhar menos. Essa é a que evolução da humanidade, é trabalhando menos. Pobreza e mais. Portanto, essa é que é a evolução da humanidade, portanto, o valor social, isso transita, não diria, obviamente, mas transita para alguns valores, valores ideológicos e estéticos, diriam, formais, que é fazer o mais leve possível, mais esvelto, mais longe do sentido do peso da gravidade, etc, etc, Portanto, a coisa mais levezinha é melhor. Portanto, transita com o valor formal, aquilo que é o valor social, estabelecido. Bem, aquelas soluções de pontos atirantes, nós temos, de verdade, não temos, temos um pilar vertical, temos um tabuleiro, o tabuleiro é, digamos, a imposição social, porque a sociedade quer aquele tabuleiro, nem conseguimos escapar disso, o arquiteto, é que nos diz, quer aquele tabuleiro porque a sociedade lhe impõe, para passar de um lado para outro, sem dar para cima e para baixo, tem que ser aquele tabuleiro. Como é que se resolve, um pilar e dois tirantes, portanto, nós conseguimos fazer, encontrar o equilíbrio de forças em cada um dos pontos, não é? Portanto, razão perfeitamente, não vou aqui demonstrar. Mas, se não se termine, a dupela-trava, não tem, portanto, a direcção, temos aqui, temos a direcção social, temos a direcção natural, que é a vertical, que é da gravidade, a direcção natural está ali, exposta pelo pilar, é a direcção vertical, a social é horizontal, e nós resolvemos com a estrutura, enfim, que contempla, tem que ser todos os elementos, que estão, são quatro direcções. Se vir, a dupela-trava não tem quatro direcções, tem três direcções, portanto, entre as direcções, porque o pilar, ao ser inclinado, o que é? Para para trás e para lá. Para, para, para trás. Para para trás, mas vale a pena. Não é que não vá sentar-nos para trás. Não é que não vá sentar-nos para trás. É, é, é. Vocês podem ver que tem três direcções. A direcção, portanto, limpou uma direcção. Portanto, todas as vezes aqui não é em peso, é em número de direcções. Portanto, vamos arranjarmos, ou são mais leis, é em número de direcções, em vez de quatro, temos três direcções. Portanto, tem maneira de estabelecer. mas, ainda há mais, é que desapareceu uma direcção. Que não é qualquer. A direcção que tem que se manter é horizontal, que é a obrigação social, não conseguimos escapar a essa. Mas há uma obrigação natural, que é, a resolver o problema de gravidade. Portanto, é uma direcção vertical. Vocês podem ver que não tem a direcção vertical. Quer dizer, que ele diminuiu o problema, não só uma direcção, como uma direcção que é a imposição que o mundo, a natureza, nos impõe. E ele foi a desaparecer da solução. Bem, esta ingeniosidade, creio eu, que se leva, é uma lei que se manifesta num fenómeno e que se leva a outro. Não tem isso. Vou pegar outros exemplos. Agora, por curiosidade também, aquelas estruturas geotérgicas, portanto, as públas, têm um exemplo em então e têm o mais à frente um tal, elas em termos de junitria comportam-se de uma mesma maneira. Sim, portanto, o material não é relevante. O material é relevante e não é. Portanto, neste caso, não é relevante porque a cúpula funciona praticamente tudo à compressão. Portanto, se for de tal, uma dívida, portanto, portanto, todo o material que faz isso é bem à compressão. Se houvesse algum material que não precisava à compressão, aquilo era uma má solução. Então, obviamente, a solução, a estrutura tem que ligar para o material como está a trabalhar, mas tem que ajustar à qualidade ao material. Por exemplo, na bolsa dentro de pontos de parguete, o material, o que é que? É uma coisa que nós partimos para cá, aquela coisa. A verdade é que nós fazemos pontos aí, um metro, um quilo, um metro de van, um quilo de peso que aguenta quanto? Então, daí a partir para mais de 40 quilos, 40, 50 quilos. e o recorde mundial é na ordem dos 200 quilos. Uma coisa que pesa um quilo, um quilo de estrutura. Portanto, temos um rendimento, nós aqui, na nossa escola, 50 para 1. Também fazemos o teste dos ovos, que a gente é imbecil da galinha, consegue um rendimento de 1.500 para 1. Não é? Muito melhor do que nós. É verdade. Porquê? Só pela geometria. Para servir, não é? O que é que é a casca do ovo? Exatamente o material com que fazemos ali na cataral gótica. O que é o melhor que nós conseguimos com a pedra? Nunca conseguimos nada melhor com a pedra do que aquela cataral. E a galinha consegue muito melhor. Muito mais? Por isso, não, obrigado. 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 Obrigado.